Fala aí, eu sou a Paula do Responde Aí, para bater um papo sobre EDO, medos coeficientes indeterminados. Primeiro, separei aqui para a gente quatro exemplos de EDO, sendo que esses dois primeiros aqui, a gente já viu, lembra? Quando ele era igualado a zero, a gente sabe resolver. Se parece um T ao quadrado ou um seno de 2x, como é que a gente resolve? Vamos ver. Principal diferença entre homogênea e não homogênea. A homogênea é igualada a zero e a não homogênea é igualada a uma função da variável. Ou seja, os coeficientes continuam sendo números e a única coisa que muda é que você vai ter igualado a uma função e não a zero. Aí, essa função pode aparecer de três maneiras para a gente. ou ela é uma exponencial, ou ela é um polinômio, ou ela é um cosseno, um cosseno de uma constante vezes a variável. E aqui tem um exemplo de polinomial e um exemplo de seno. Como é que a gente resolve isso? Primeiro passo é a gente tratar aquela EDO como se ela fosse homogênea. Ou seja, esquecer que está igualada a uma função, igualar ela a zero e resolver. Ou seja, a gente vai encontrar o YH dela. O segundo passo é a gente considerar que está igualada a uma função. E aí, a gente encontra uma solução particular. A gente tem um chute ali para ver mais ou menos, um chute consciente, né? Para ver qual vai ser a solução daquilo ali. E o terceiro passo é a solução geral. A solução geral, gente, nada mais é do que a soma da homogênea com a particular. Então, vamos lá estudar os casos dessa função. Se a nossa função, que é a EDO, está igualada, for uma exponencial, o nosso chute vai ser também uma exponencial, só que com eficientes desconhecidos. Esse expoente tem que ser igual ao expoente que está na função, hein? Não pode esquecer. Aqui é um DX, aqui vai ser um DX também. O que muda é quem está multiplicando a exponencial. Vai ser agora uma constante que a gente tem que saber quem é ela. Botei um exemplo. E elevado a E, desculpa, E, Y'' menos 3Y'' mais 2Y igual a 2E elevado a 3X. Qual vai ser a nossa solução particular, gente? Particular, lembrando, se ela é exponencial, a gente tem que chutar a exponencial com o mesmo expoente vezes uma constante, tá? Se a gente supõe que ela é a solução, ela tem que respeitar essa relação aqui em cima. Então, a gente substitui aqui as coisas, ó. E aí, se a gente derivar duas vezes, eu vou ter 9A elevado a 3X menos 3 vezes 3A elevado a 3X mais 2A elevado a 3X igual a 2E elevado a 3X. O que a gente faz agora? Coloca todos os termos semelhantes juntos. Então, isso vai ser 3E elevado a 3X, perdão, que vai multiplicar 9A, ó, o primeiro, menos 9A, né? Menos 9A mais 2A. Isso tem que ser igual a 2E elevado a 3X. 9A com 9A foi embora, né? Então, eu fiquei com 2A elevado a 3X igual a 2E elevado a 3X. A gente está aqui comparando duas funções, ou seja, o que está de um lado tem que ser igual ao que está do outro. Se eu tenho um 2 acompanhando o E elevado a 3X, tem que ter um 2 aqui também. Só que eu tenho um A multiplicando. A gente, então, sabe que esse A tem que ser igual a 1. Portanto, a nossa solução particular vai ser A, que é 1, E elevado a 3X. Certo? Próximo caso. Caso em que a nossa função ou é um cosseno de 1DX ou é um seno de DX. Nosso chute vai ser sempre dessa maneira. Se for um cosseno, vou chutar A seno mais B cosseno. Se for o seno, também A seno mais B cosseno, tá? Sempre a soma dos dois, independente de qual seja os dois, tá? Exemplo. Y' menos 3Y' mais 2Y igual a seno de X. Qual vai ser a nossa solução particular? Eu tenho o seno A seno de X mais B cosseno de X, certo? A variável aqui dentro multiplicada por 1 permaneceu e bota a soma dos dois. Substitui na equação original, porque se a gente está assumindo que a solução respeita isso aqui. E aí vai ficar com algo desse tipo. O que a gente faz agora? Junta os semelhantes de novo. Juntando os semelhantes, a gente fica com algo desse tipo aqui, ó. 3B mais A seno de X menos 3A menos B cosseno. O que a gente faz? Igual os coeficientes. Aqui a gente sabe que tem um 1 multiplicando o seno. Então, 3B mais A vai ser igual a 1. E 3A menos B vai ter que ser igual a 0, porque não tem um cosseno aqui, né? Então, a gente encontra o sistema, e eu já resolvi aqui o sistema, fica o A, 1 décimo, e B, 3 décimos. E aí, a gente substitui a nossa equação particular. O A, 1 décimo, e o B, 3 décimos. Perfeito? Próximo caso, caso 3, é quando a gente tem um polinômio. Quando o nosso F de X é um polinômio da variável. Nosso chute também vai ser um polinômio. Percebe do mesmo grau, mas os coeficientes agora são desconhecidos. Isso é importante. Um exemplo. Eu tenho Y'' menos 3Y'' mais 2Y igual a X² mais 1. Percebe que é um polinômio do segundo grau? Então, qual vai ser o nosso chute? Também tem que ser um polinômio do segundo grau com coeficientes desconhecidos. Então, A vezes X2 mais BX mais 1C, ok? Se a gente está supondo que é a solução, ela respeita a equação. Então, a gente substitui aqui, segunda, segunda e blá, 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 e junta os semelhantes. Quando a gente junta os semelhantes, a gente tem que descobrir quais são esses valores desses coeficientes. E aí, a gente vai ficar com o seguinte, ó. 2A igual a 1, portanto, A tem que ser igual a 1. Fazendo as contas aqui, gente, vocês vão ver que o B é 3 meios e que o C é 9 e 4. Você escolhe a maneira que você achar melhor de resolver, tá? Eu já resolvi e vi que era isso aqui. A nossa solução é desse tipo. O resto é agora a gente substituir os valores que a gente encontrou para A, B e C. Então, a gente vai ficar aqui, 1,5 mais B, que é 3 meios, mais C, que é 9 quartos, certo? Agora, vamos dar por último aqui, a gente já acabou aqui os casos, mas vamos olhar um exemplo muito importante, que a gente tem que ficar alerta. Olha esse exemplo. Eu tenho Y'' menos 2Y'' mais Y igual a menos 2 elevado a X. Quando a gente vai encontrar a solução, lembra? A gente primeiro tem que encontrar a solução homogênea. Eu coloquei aqui qual é a solução da homogênea. Agora, quando a gente vai fazer a particular, a gente tem que olhar para ver que função é essa. A gente está vendo que é uma função exponencial. O que a gente chuta? Uma função exponencial, certo? Errado, tá? A gente tem sempre que comparar a nossa particular com a homogênea. Por quê? Percebe que a particular também aparece na homogênea. Como é que a gente faz para solucionar esse problema? A gente multiplica pela variável até ela ficar diferente. Ó, multipliquei. Agora está certo? Não. Porque a gente continua tendo uma constante vezes a variável é a elevada a X que aparece aqui também. Então, a gente vai multiplicar pela variável de novo. Agora tem alguma coisa igual? Não, né? Então, a nossa particular tem que ser dessa forma. A, X ao quadrado, é elevado a X. Desculpa. É elevado a X. É que eu coloquei o aviso. Se a particular tem termos iguais aos da homogênea, você precisa multiplicar por X até que a particular fique diferente da homogênea. Foi isso que a gente fez aqui. Tá certo, gente? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho